Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre como que a gente consegue fazer o teste não paramétrico em uma situação onde a gente tem duas amostras pareadas, duas amostras dependentes. Amostras pareadas, isso ocorre em momentos onde os valores que a gente tem referente à amostra 1 e os valores da amostra 2, eles têm alguma dependência, eles têm alguma associação. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está trabalhando com a doença, uma determinada doença em animais, aí a gente vai avaliar 50 animais sobre o nível de doença antes e depois da aplicação de um determinado medicamento. Então, para cada animal eu vou ter uma medida antes e depois. E o fato de eu ter uma medida de doença antes, uma medida de doença depois, faz com que esses dois valores, eles tenham uma dependência. Dependência pelo fato de ele ter, indo de uma avaliação, de um único animal. São vários os casos onde a gente tem amostras dependentes quando nós estamos trabalhando, seja com a experimentação agrícola, a experimentação animal, são muitos os casos. Nós podemos imaginar um exemplo, que é esse que nós vamos trabalhar aqui, onde foram testados a preferência sobre duas alimentações. Um alimento com sabor de laranja e um outro alimento com sabor de limão. E aí nós tivemos 10 pessoas, sendo que cada uma dessas pessoas deu uma nota de 1 a 5 sobre a intenção de compra desse alimento. Então, a gente quer saber qual desses dois sabores que é preferível. Se a gente for imaginar, então, essa primeira observação aqui, ele vem do indivíduo 1, essa primeira observação também vem da pessoa 1. A segunda observação ainda segue da pessoa 2. A segunda, essa outra observação também vem da pessoa 2. Ou seja, nós temos aqui também dados pareados. Os valores que nós temos aqui que avaliaram o sabor laranja são as mesmas pessoas que avaliaram o sabor limão. A gente pode imaginar que se alguém mostrar desse determinado alimento, vai dar nota baixa para os dois. Tanto para o sabor laranja como para o limão. O outro pode gostar muito e dar uma nota alta para os dois. Mas sempre a gente vai ver aí, um dando uma nota maior do que o outro. Dando uma nota maior para o laranja, um maior para o limão. Embora também possa ter empate. Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês percebam que existe um pareamento. Então, amostras pareadas é isso. Quando a gente tem duas amostras, onde os indivíduos que a gente coletou um determinado conjunto de dados não tem nada a ver com os indivíduos onde a gente colheu outro conjunto de dados, onde a gente colheu os dados de livro, a gente diz que as amostras são independentes. Mas, quando a gente colheu no mesmo indivíduo mais de uma informação, a gente pode dizer que nós temos amostras pareadas. Vamos imaginar, então, que nós temos esses dois casos aqui. Sabor laranja, sabor limão. A gente pode verificar aqui o histograma. Aqui a gente está vendo que tem uma distribuição aproximadamente uniforme. Isso é muito esperado em situações onde a gente tem escala de notas. E tem aqui o teste de Apelowilk. Só para a gente ver se fizesse o teste de Apelowilk. Então, o teste de normalidade, nós diríamos que nós não rejeitamos a H0, a um nível de 5% de significância, o que nos leva a crer que essa distribuição de dados aqui, ela segue a distribuição normal. No caso aqui do limão, é a mesma coisa. A gente tem como distribuição o teste Apelowilk, não há evidências suficientes para a gente rejeitar a H0. Então, a gente admite que esse conjunto de dados segue a distribuição normal. Então, vamos ver aqui duas formas de resolver esse problema. Um considerando essa distribuição normal, considerando uma análise paramétrica, que seria o teste T. E uma outra utilizando o teste não paramétrico, que seria o teste chamado de Wilkerson pareado. Outras pessoas chamam de Wilkerson mal-Whitney. Seria aí essa nossa segunda opção de teste. Então, nós temos aqui essa funçãozinha. Se vocês quiserem abrir o manual, você coloca a interrogação T.Teste. Temos aqui o valor de X. Eu coloquei aqui o vetor que carrega os dados da laranja. Y, eu coloquei os dados que carrega os dados... Melhor, o vetor que carrega os dados do limão. Pareado, eu coloquei igual a verdadeiro. Se vocês for olhar em relação à última aula, a única coisa que mudou é que, nesse caso aqui, nós colocamos pareado igual a T.U., porque as nossas amostras são pareadas. Então, se eu não colocar nenhuma informação aqui para esse alternativo, nós vamos considerar o teste bilateral. Aqui, nós estamos verificando se a predileção por laranja e limão é a mesma, ou se há diferença entre a predileção de limão e laranja. Por outro lado, nesse segundo teste de hipótese aqui, a gente está considerando como hipótese alternativa a possibilidade da laranja ser menos preferível que o limão. E aqui embaixo, da laranja ser mais preferível que o limão. Então, a nossa hipótese nula, embora seja única, a nossa hipótese alternativa pode ser diferente. Pode ser bilateral, ou bilateral à direita, ou bilateral à esquerda. Nesse primeiro teste que a gente fez aqui, com o teste bilateral, a gente verificou que não houve efeito significativo, porque esse p-valor foi maior do que o nosso nível de significância, que é 0.05. Então, eu posso não rejeitar a gazela e admitir que não existe diferença estatística entre o sabor da laranja e o sabor limão. Nesse outro teste de hipótese aqui, a gente está verificando se a laranja e o limão têm a mesma predileção, a hipótese nula, enquanto a alternativa é se a laranja é mais preferível, ou melhor, é menos preferível que o limão. Aqui, o nosso p-valor tem um não significativo, então, a gente admite, então, que os dois não se diferem estatisticamente. A gente não pode afirmar que o sabor laranja é preferível em relação ao sabor limão. Para finalizar, a gente poderia colocar aqui, para a gente saber, sem hipótese nula, não há diferença entre o sabor, mas a hipótese alternativa é o sabor laranja é preferível em relação ao sabor limão. É o que acontece, né, quando a gente coloca essa expressãozinha aqui dessa forma. Dando aqui um ponto entre, a gente consegue ver que aqui deu significativo. Então, eu posso afirmar estatisticamente que o sabor laranja é mais preferível que o sabor limão. Então, vocês podem ver, né, que sempre quando a gente está trabalhando aqui com diferentes hipóteses alternativas, né, o teste bilateral, lateral à esquerda, lateral à direita, é normal nós encontrarmos resultados muito diferentes, conclusões muito diferentes, quando a gente olha aqui o p-valor. Por isso, antes mesmo de fazer análise artística, a gente tem que estabelecer na nossa pesquisa qual que é a hipótese alternativa que faça mais sentido para aquela nossa pesquisa. Uma vez que a gente sempre vai ter apenas, vai testar apenas uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Uma hipótese nula em contraste com uma hipótese alternativa. Vamos ver aqui como fica o teste Wilson. Como vocês podem ver a estrutura, que é a mesma, né, a gente tem x, tem y, né, os mesmos valores. Coloquei aqui pareado igual a true. Então, a gente está considerando que são dados pareados. Da mesma forma, nós conseguimos ver aqui que não foi significativo, coincidiu com o caso lá em cima, né, aqui também foi não significativo, e esse daqui também foi significativo, ao nível de 5% de significância. Os mesmos resultados, as mesmas conclusões do teste anterior. Mas o teste Wilson é um teste não paramétrico, né, é a forma de a gente interpretar que o B-valu, as hipóteses duras e hipóteses alternativas, né, são o mesmo aqui no caso desse teste paramétrico que a gente viu, né, com o teste aqui pareado. Uma observação muito importante é que quando a gente está trabalhando com escala de notas, como esse exemplo aqui, sempre é muito legal a gente utilizar testes não paramétricos. Porque a nota 1, né, da pessoa com determinado alimento, em relação à nota 2, não tem a mesma distância da nota 2 em relação à nota 3, por exemplo, né, porque é algo plenamente subjetivo. A gente não tem uma escala de medida, como é em centímetros, como é em quilos, né, que a gente não tem algo subjetivo. Então, escala de nota, geralmente, a gente trabalha com estatística não paramétrica. É certo em situações onde nós trabalhamos com a média de vários avaliadores. Por exemplo, é que eu tenho dois alimentos, laranja e limão, né, mas aí a gente tem várias pessoas dando notas, né, pra laranja, várias pessoas dando nota pra limão, e a gente vai comparar as duas médias, a média da laranja e a média do limão. Quando a gente trabalha em nível de média, de notas atribuídas por vários avaliadores, aí, né, essas informações deixam de ser tão subjetivas e estatísticas paramétricas podem ser utilizadas nessa menor restrição. O livro Curso de Estatística Experimental do Pimentel Rondes, ele traz uma abordagem bem legal sobre isso, quando ele tá falando sobre ideias não paramétricas, né. Ele nos dizem que quando a gente tá trabalhando com a escala de notas, é legal a gente ter três ou mais pessoas dando notas, né, pros mesmos indivíduos. De forma que, quando a gente for fazer a análise estatística, a gente faz em nível de, da média desses três avaliadores, né. E aí a gente pode dispensar essa necessidade de utilizar testes não paramétricos, utilizar um teste paramétrico. Só pra completar o raciocínio aqui, pessoal, quando nós estamos trabalhando com amostras espalhadas, o raciocínio, né, é o mesmo quando a gente tá trabalhando com DBC. Se nós formos imaginar, né, eu vou ter um bloco que tem uma condição, né, não muito favorável, vou imaginar assim, seja por ter mais nutrientes, ou mais luz, ou maior umidade, né, não sei. Mas a gente tende a ter um bloco, né, que vai nos dar uma condição melhor do que a outra, né, pro desenvolvimento de plantas, por exemplo. Mas eu sei que a gente vai ter, né, o indivíduo, o nosso tratamento sendo avaliado tanto no bloco melhor como no bloco pior, né. Então, a gente tem uma analogia aí com o DBC, né. A gente não tem amostras independentes, a gente tem uma dependência. Uma dependência que ela é gerada pela forma como a qual a gente tá fazendo a casualização, né, que a gente tem aquela restrição, onde todos os tratamentos devem estar contidos em todos os blocos, né, e o bloco não precisa ter todos, ou melhor, e o bloco, né, deve ter todos os tratamentos, né, do delineamento aí de blocos completos. Então, eu fiz aqui uma tabulação, peguei esse mesmo conjunto de dados no ensino e coloquei na forma que a gente precisa pra fazer, né, a análise aqui considerando o delineamento de blocos casualizados. Eu coloquei aqui nossa primeira coluna como sendo tratamentos, dois tratamentos, a bolada de sabor limão. A segunda coluna são os nossos blocos, né, o bloco aqui nesse caso é cada uma das pessoas. E tem aqui a terceira coluna que é nossa variável resposta. que é a nota. Então, eu posso fazer aqui a nossa análise de variância, né, vou usar o AOV, que é a função aqui do próprio R. Pela análise de variância, a gente vê que o nosso p-valor foi de 0.0676, né, ou se a gente não rejeita, H0 admite, então, que esses dois sabores são iguais estatisticamente. Lembrando, né, fazendo aqui o nosso teste variável, só pra vocês verem, é o p-valor que a gente encontrou aqui na análise de variância considerando o DBC, nesse caso, é idêntico ao p-valor que a gente encontrou aqui no teste T pareado, né. Então, a gente pode dizer que a análise de variância a gente até consegue resolver esse problema aqui, né, de uma forma alternativa, pra gente não precisar usar necessariamente o teste T. Numa situação que quando a gente tem um grau de liberdade pra fonte de variação de tratamentos, né, só lembrando, todos os testes estatísticos sempre vão nos apontar, né, ao mesmo p-valor, vão nos conduzir à mesma conclusão. Sabe a gente ver isso? Eu tô usando aqui o pacote ESA nova, essa função é a 1, ela faz a análise de variância e teste de médias. Então, eu coloquei D2, que é o nosso conjunto de dados, eu coloquei design igual a 2, que o design igual a 2 é DBC, né, design igual a 1 seria DIC. Só pra gente ver os resultados, tem que analisar a variância, né, o mesmo valor que a gente já falou anteriormente, não muda, mas tem algo interessante, olha só, o p-valor do teste T, a gente viu, né, que era 0,676, do teste E, também foi 0,676, do teste TAM que é a mesma coisa, do TAM que é a mesma coisa, então é só pra gente confirmar, né, que quando nós temos 2 tratamentos, né, a gente vai ter 1 grau de liberdade análise de variância, quando a gente tem 1 grau de análise de variância, todos os nossos testes estatísticos vão nos retornar a mesma conclusão, né, ou seja, vai nos dar o mesmo p-valor, bem? Só observando também que esse pacote aqui do ESA nova, ele é muito legal, porque ele nos dá informações aqui, ó, sobre a normalidade, né, nós temos aqui que, de acordo com o teste APU-ILC, né, tem um efeito significativo, essa significância aqui do teste APU-ILC, quer dizer que não é razoável nós estudarmos esse conjunto de dados, considerando que ele segue a distribuição normal. O teste Bartlett já é um teste de heterogeneidade de variâncias, pelo teste Bartlett a gente consegue ver, né, que não há evidência suficiente para a gente rejeitar H0, logo a gente pode admitir que os nossos resíduos são homogêneos, que há homocedasticidade, tudo bem? Então é isso, pessoal, a gente aprendeu aí diferentes formas, né, de trabalhar com amostras pareadas, na próxima aula a gente vai ver como que fica em situações onde a gente tem mais de duas amostras, né, ou mais de dois tratamentos, falando-se de uma forma mais generalista, né, aí a gente vai ver como que a gente trabalha nessas situações. Então é isso, pessoal, se inscrever no canal e até a próxima aula. Tchau. Tchau.